GTA eu joguei tudo no PC, tanto é que eu joguei o San Andreas no controle pela primeira vez no trilogio. Caramba, mesmo? Sim, eu sempre jogava no teclado e mouse. Caraca, que loucura. É bem estranho, né? Cara, eu lembro, eu tava dizendo uma coisa que no GTA San Andreas, se você upar as armas pro nível máximo, você faz a quimbo delas, né? Caraca, vou encerrar, tem? Tem uma pro nível máximo e ele bota dor na mão. A quimbo de shotgun de cano cerrado é ridículo. É claro, né? Explode carros em um segundo. Pois é. Cara, muito legal, né, cara? E o pé grande no San Andreas? Ah, tinha um monte de easter egg. Aham. Mas não tinha nada oficial, né? Tu sabe bem. Porra! No 5 tem muito, meu Deus do céu, cara. Então, o 5, eles, o que eles fizeram? Eles pegaram, eles aproveitaram dessa parada da comunidade inventando um monte de easter egg no San Andreas. Tinha os que realmente tinham, mas tinha os que a galera inventava. E aí eles fizeram mod também, né? Jogava lá, né? Fazia mod, a comunidade. Aí no 5, eles tornaram real muitos desses, entendeu? Pô, mano, tem... Tu chuta um arbusto, sai três ufos lá, né, mano? Pois é, tem muito descovador. É ovni. Não, mas é legal que, assim, tem descovador no San Andreas também, mas é pouquinho, né? Não é uma coisa assim, né? Tem o bar lá, né? Com fotos de ufo e tal. E tem a área 51, né? Tem a área 51. E, mas no 5 tem, tem o pé grande, né? Maquina Vedora no cara, fantasiada e tal. Tem lá no motilho, aquela porra, aquele painel. Cara, o jeito como eles botaram o pé grande no jogo foi muito legal. Sim. Naquela visão termal, né? Da visão termal. É, tem nessa coisa e depois você consegue achar o cara vestido de pé grande, né? Ah, dá pra achar ele também. Dá, mas aí... Ah, isso que eu não sabia. É, mas aí não é o pé grande, né? É, só, né? Mas no easter egg é esse da visão termal. E aí tem, é... Aí anos depois que o jogo que saiu, eles lançaram o Jetpack, né? Que era um meme absurdo do GTA e tal. Mas eles lançaram, vocês falaram disso. No online, né? No online, era no Arraste que tinha o Jetpack. Mas não tem no single player? Não tem no single player, nunca teve. Não tem. E aí, de escovador, tem um monte. Tem um que tá submerso, tá debaixo d'água. Ah, esse negócio do submerso era muito legal. Tem muita coisa, cara. Porque assim, eu fui um dos primeiros no mundo a botar mod no PlayStation 3 de GTA. Nossa, eu sempre achei magia isso aí que tu fazia. Muito louco, né? Não, foi o Igor que fez pra mim, cara. É, foi o Igor. Ah, mas o Igor é um mago mesmo. Porque não tinha pra PC. Aí ele fez no console. Pô, isso era realmente difícil de fazer. Muito difícil. Eu vi um vídeo de um gringo que tinha feito isso, tinha tirado o mar do jogo. E aí o cara tirou o mar do jogo e, cara, se transforma em outro mar pro jogo. Porque tem muita coisa debaixo d'água. Ah, mas você consegue andar lá? Andar, andar. Andar de moto. Andar de moto. E aí tem lá a escotilha do Lost, né? Que tem o barulho lá, fazia o código de moto do Lost, sabe qual é? Nossa, que barulho. Aí tem o descovador submerso. Que legal. Aí se você for 3 horas da manhã, não sei o que e tal, você acha o descovador no céu também. Ah, tem isso. Eu lembro disso. Aí você... Mas o que acontece? Aí tem o descovador que tá em cima da base militar, né? Que ele só aparece também num horário específico. Só se você chegar perto. Mas se você chegar perto da interferência, quebra tudo. Mas aí você bota o mod, o noclip, que você voa o infinito. E eu entrei nesse descovador. E eu consegui vir na cabine e tem dois caras lá. Meu Deus, você sabe quem é. É coisa de louco o bagulho. É assim. É, tu vê, o GTA V, ele tirou várias coisas que tinha no San Andreas, mas botou outras também, tá ligado? É, é verdade. Expandiu o mundo em outros lados, assim.